Muitos moradores de Pouso Alegre foram para o Alto do Ibirá para acompanhar o eclipse lunar mais longo do século. A gente conversa aqui com a professora aposentada Elinice Valiza. A expectativa é de ver um espetáculo que a gente não vê com muita frequência, mas o tempo está meio nublado, não sei se vai dar para ver não. Vai aguardar. Vamos aguardar. Qual que é o seu nome? Jackson. Ô Jackson, você veio com a família toda aqui para o Alto do Ibirá então? Isso. A gente está esperando aqui já faz um tempinho. A lua está um pouco atrasada, mas as expectativas são as melhores. Vai ser um belo espetáculo. Amidão, fala aqui comigo, reportagem Terra do Mundo. Qual que é o seu nome? Davi. Davi, a lua está aparecendo só agora, né? Só agora, cara. Tudo nublado, não vê nada. Só vê nuvem e mais nada. A hora que ela apareceu a primeira vez aqui, ela já estava um pouco alta, né? Já. Acabou de aparecer. Apareceu agora. Está aí. E aí você já veio aqui com a câmera para garantir uma foto, né? Não imaginei que fosse estar esse pessoal todo aqui, não. Me surpreendeu, cara. Bem legal. O Pozo Alegre é sempre surpresa, né? Bacana. Muito bom. A gente conversa aqui com o fotógrafo Wilson Hawks. Veio fazer as fotos do maior eclipse lunar do século. Conseguiu, Wilson? Consegui. As fotos eram legais. Deu para pegar a lua de sangue, né? A lua sangrenta. E ficou muito legal a fotografia. Eu cheguei aqui por volta das 5 horas, não tinha aparecido nada. Aí, de repente, começou a aparecer várias pessoas aqui. E a galera ficou animada quando apareceu a lua. Ficou muito bonito mesmo. Olha só o espetáculo. Está acontecendo ainda. A lua apareceu um pouco depois do que era esperado, né? É. Apareceu um pouco depois, mas, nossa, está incrível. Está um espetáculo. A lua apareceu um pouco depois do que era esperado.